Oi pessoal, tudo bem? É o Maurício aqui do canal Como Entregar o Meu Dono porque eu descobri que somos nós e que precisamos aprender a lidar com os nossos cachorros. Descobri como? Com 26 anos trabalhando com cachorro, que mais? 140 mil cachorros passaram pela minha mão. É mole? 140 mil? Você faz ideia de que é isso? Eu coloquei eles em fileira assim, sabe até onde vai saindo do Brasil? Eu também não sei porque eu não fiz isso, então brinca. Mas pessoal, é o seguinte, eu tenho um canal aí de dica que vai ajudar você. Se você já tem um cachorro, vai te ajudar. Se você pensa em adquirir um cachorro, vai te ajudar também. Que são dicas para que a gente não venha errar com eles, sabe? Porque eles se fazem alguma coisa errada ou deixou de fazer alguma coisa e depois a gente quer corrigir, quer brigar, tá? Como eu sei disso que eu estou falando para você, que muitos, milhares de clientes também, eu pude conversar e saber do problema deles. Então para que essas coisas aconteçam, e se acontecer não é culpa deles, é culpa nossa porque não soube fazer as coisas com eles, né? Então eu estou falando aqui e acabei esquecendo o assunto, mas ainda bem que tem o meu amigo aqui, o livro está anotado. Então a minha dica de hoje é o seguinte, você tem um cachorro que às vezes lambe muito anos, o que é? Por quê? É gostoso? É claro que não, é algum problema que tem ali, sabe? Então assim, eu nessa minha dança toda aí, trabalhando com cachorro, eu já consegui ajudar muito o cliente meu, principalmente ajudar os cachorros. Tem um caso até que como eu já contei aí, a minha cliente reclamava, o cachorro dela bebia muita água, já tinha feito exame, diabetes e tal, que eles têm diabetes também, e não descobria qual era o problema, eu falei, então me traz a ração aí. Já falei também que já comi ração, por experimentar só para saber o que eu estava dando ali para o cachorro, o que os clientes comiam, e por gostar também, tem umas rações aí muito gostosas, que eu comia mesmo lá, uns biscoitinhos aí muito da hora, que eu comia mesmo e não tem problema em falar para você, até porque a tendência da humanidade é essa. Se você olha o meu box... Se você está por dentro aí do noticiário, você sabe que a tendência é essa, a gente também ia começar a comer a ração. A minha esposa está se cagando e dá risada, mas não esquenta essa, é porque eu não edito meus vídeos. Os meus vídeos é assim mesmo, mas desse jeito, sabe? Então eu acho que não tem problema nenhum, porque o meu intuito aqui é falar dos cachorros e visando o bem deles, tá? Então assim, eu pedi para a minha cliente, voltando no assunto, eu acho que era isso que eu estava falando, eu falei para ela trazer a ração e eu comi a ração do cachorro dela. A ração era extremamente salgada, resolvi o problema, matei a charada, sabe? O cachorro dela ficou beleza, ela tocou de ração e tal. Uma outra, o cachorro dela estava sempre tendo gás, sabe? Soltava cada bufa fedida pra caramba. Aí eu falei para ela, o que está acontecendo? Aí ela deixava a água do lado da ração. Quando ele ia beber água, pingava a gota e dava naquela ração, aquela ração fermentava e ele comia. Aí não tem quem aguenta, sabe? Então assim, esse tipo de coisa, muitas coisas eu consegui ajudar a resolver. Não sou o cara, não sou o médico veterinário, mas é a experiência, porque eu tive contato quase que 24 horas com o Hennessy. Enquanto eu não trabalhava com banho e tosa, para os outros, eu tive o meu próprio banho e tosa, meu pet shop, que era em casa. E eu tinha hotel, eu tinha creche, eu tinha criação. Então eram 24 horas. Até roubei problema em casa com a minha filha e com a minha esposa, que eu nunca saí para nada, sabe? Sempre cuidando dos bichos, ou trabalhando com banho e tosa. Épicas festivas, final do ano, Páscoa, feira de escola, eu tinha hotel, eu tinha que ficar em casa. Então era direto, estou tudo falando isso, porque eu tive com eles 24 horas e 50 anos para você. Então quando eles ficaram bem do ano ali, o que é? Pode ser um problema grave, sim. Outra coisa, exatamente sobre isso, a minha filha montou o pet shop dela, como eu falei em um desses meus vídeos aí, e chegou um cliente lá que lambia, o cliente não, o cachorro lambia há muitos anos dele, né? E o ano dele já tinha uma saliência. Era uma glândula anal que tinha inflamado, avisei o proprietário, mas infelizmente não deu mais tempo de resolver, ele acabou falecendo, levou no veterinário, mas ele não resistiu, acabou morrendo. Outras clientes também, que já consegui resolver, ele começou a lamber, a lamber, a lamber, era isso também, mas era um caso recém-começado, ela deu jeito. Às vezes o cachorro vai fazer cocô, se ele é de pelo, principalmente de pelo mais comprido, e o cocô gruda ali, e o dono não vê, e fica aquele cocô grudado ali na bunda do cachorro, né? E ele, lógico, quer tirar e não consegue, porque às vezes gruda de uma maneira que até mesmo a gente não consegue, senão machuca. A pele ali em volta de um ânus é muito sensível. Então, se você puxa ali, dá uma dor danada, sabe? Então, muitas vezes a gente não consegue, é só cortando. Então, pode ser isso também. Às vezes você mudou de ração, ele está com diarreia, dá um desconforto, às vezes é vermes, sabe? O vermes também dá uma coceira, vamos dizer, ali no canal anal dele, não no ânus mesmo, por fora o vermes. Acontece de ter vermes até pendurado, eu já vi isso também. Mas, lógico, o vermes fica ali dentro. Então, por vários motivos, ele pode estar lambendo ali no ânus. Então, você tem que pegar, levantar a cauda dele, se ele tem cauda ou não. Vê se tem alguma coisa aparente ali, exposta, que você possa detectar. Não tendo nada, vê se o ânus dele está saliente. Também não está, mas ele está lambendo. Alguma coisa você pode ter certeza que é. Como eu falei, gostoso não é. Então, se ele faz, é porque tem algum problema. Tá bom? Olha, você gostou da minha dica? Se encaixou aí com um cachorro que você tem, ou do teu pai, do teu vizinho, do teu amigo, do teu inimigo, seja lá quem for que tem um cachorro e está passando aí por isso, compartilha o meu vídeo, é muito interessante. Pode salvar a vida, como eu falei para você. Teve caso que eu não consegui salvar porque era tarde demais, mas teve caso que eu não consegui. Então, se você conhece alguém que está respondendo, antes que aconteça um mal maior, fala para assistir aí o meu vídeo, compartilha, dá um like para mim, você dando um like aí para mim, vai fazer com que o YouTube me veja diferente. E eu vou estar sempre aqui trazendo dicas importantes para você, para você estar aí ajudando e até salvando aí o teu cachorro. Valeu? É verdade ou é mentira? É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau!